Música Trabalhadoras e trabalhadores em educação da rede municipal de ensino fizeram uma manifestação na quinta-feira, dia 30 de abril, no Centro Histórico de Salvador. O ato fez parte da mobilização nacional convocada pela CNTE com o intuito de chamar a atenção da sociedade para as bandeiras de luta da categoria. Hoje é um dia nacional de luta. Hoje os educadores cruzaram os braços e nós da rede municipal de Salvador, aliado à campanha salarial que está em curso, aderimos a este movimento. Nós estamos com a estrutura das escolas, de muitas escolas precárias, especialmente nesse momento de chuvas e estamos também exigindo que o prefeito acelere as negociações em relação à questão salarial. Nós entendemos que os nossos gestores, tanto estaduais, estadual como municipal, devem cumprir aquilo que é previsto na legislação que é o piso nacional salarial dos trabalhadores em educação. Em seguida, os participantes saíram encaminhados até a prefeitura, onde entregaram um documento ao executivo municipal com as demandas mais urgentes da educação na capital baiana. Nós fomos recebidos pelo secretário Jorge Cury, que se comprometeu a passar o documento ao prefeito e ainda hoje conversar com os secretários Belintani e também o secretário Palpério para já dar encaminhamento à pauta e dar uma resposta favorável ao conjunto de reivindicações solicitadas pela PLB, principalmente no que concerne a questão do reajuste salarial, a convocação de concurso público e também a convocação dos novos concursados que estão aí pendentes, bem como a reforma de escola, as condições de trabalho. Então nós já sentaremos na próxima semana para desenvolver e já discutir, porque a nossa data base é maio e maio é preciso que esteja concluída o processo de negociação.